Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma série que eu trago aqui das minhas versões definitivas dos jogos clássicos. Hoje eu trago nada mais, nada menos que Resident Evil Director's Cut, original, não remake, lá lançado em 1996. Obviamente que eu dei um tapinho aqui, dei uma melhorada nos gráficos, tudo mais, vocês vão ver aí. E além dessas melhoras gráficas, ele está traduzido para o português. Então, na minha opinião, para essa versão em particular, sem ser o remake, é a versão definitiva. Lembrando que eu fiz uma análise dessa versão do meu canal principal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se você quiser saber como baixar, como instalar, como configurar, tudo bonitinho, jogar, exatamente como eu estou jogando aqui agora, seja membro do meu canal principal. Mesmo canal que eu faço as análises, lá eu mostro como fazer tudo isso aqui, deixar bonitinho. E você vai curtir também este clássico. Não só desse, de todos os outros jogos clássicos que eventualmente eu irei abordar. Então, sem mais delongas, bora, bora reviver esse clássico. Oh my God! Esse aqui, eu tenho muitas lembranças, cara. Porque, realmente, eu era um jovenzinho. Eu joguei esse jogo aqui pela primeira vez, no Natal de 1997. Talvez muitos de vocês sequer tinham nascido nessa época. Resident Evil. E eu joguei tanto, cara. Mas tanto que... Eu vou ficar com a minha queridinha. Ah, aqui, ah. Aqui eles mostram realmente, ó. O Chris é difícil e a Jill é fácil. E de fato é, né? Mas eu gosto de jogar com a Jill, cara. Desculpa, Chris. O Chris é meu brother. Mas, vamos com a Jill, vamos com a Jill. Eu sei que é fácil, mas não dá pra resistir a Jill. Então, o meu primeiro amor platônico dos games. Eu sei que é isso. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 3. Bizarre casos de suicídio recentemente ocorreram em Raccoon City. Existem notificações de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas foram aparentemente amados. Bravo Team foi para a guardação do grupo e desapareceu. Olha, Cris! Foi o helicópter do Bravo Team. Ninguém estava dentro dele. Mas, estranhomente, a maioria dos equipamentos ainda estava lá. Mas, nós logo descobrimos por que. Ei! Come here! Cuidado! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Wow, o que é uma casa! Capitão Wesker, onde é o Chris? O que é o Chris? O que é o Chris? O que é o Chris? Talvez é o Chris. Agora, Jill, pode ir? Eu vou com você. Chris é o nosso parceiro, sabe? Ok. Deixe-me lidar com isso. Deixe-me alerta. Deixe-me ver os comandos aqui. Ah, está meio zoado aqui. Espera aí, vou ter que configurar os comandos aqui. Agora sim, estamos com os controles devidamente configurados. Mas, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Jill, veja se você pode encontrar qualquer outra coisa. Eu vou examinar isso. Espero que isso não seja o sangue do Chris. É bom que essa versão eu posso pular essas ceninhas da porta. Não, é legal, é legal, mas às vezes deixa o saco, né? Eu vou sair da porta. É legal, é legal. Não. Cara, esse barulho, esses zumbis, cara, mano do céu. Cara, quando eu era pequeno eu ficava, eu brincava de Resident Evil, gente, vamos brincar de Resident Evil, vamos. Aí o zumbi tinha que falar, uou, 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 esse era o barulho padrão do zumbi, cara. O que é isso? Olha, é um monstro! Deixa eu cuidar disso. Cara, tem muita coisa que não faz sentido mesmo, né cara? Tipo, eu vou lá, acabei de matar o zumbi, beleza, daí ela chega, Barry, daí ela, uou, tchau, é um monstro, tipo, ela tá surpresa, mas ela já viu e matou um zumbi antes, então ela não devia tá tão surpresa assim. Depois fala, ah, o Kennedy foi morto, talvez por essa criatura, ela viu o cara comendo o cara ali. Não, não faz sentido. E aí, olha, o que é isso? Eu não consigo achar tudo. Isso me ajuda também. Agora é hora do Wesker de desaparecer. Eu não sei o que está acontecendo. Bem, isso não pode ser ajudado. Vamos procurar por ele separadamente. Eu vou ver a sala de ensino. Ok. Eu vou tentar a porta do outro lado. Essa sala é gigante. Nós poderíamos ter problemas se nós perdemos. Nós deveríamos começar do primeiro lado, ok? E... Jel, aqui está uma caixa. Pode ser útil se você, o mestre do unlockamento, vai com você. Obrigada. Talvez eu precisar. Escute. Se algo acontecer, vamos nos encontrar nesta sala. Esta vez eu vou estar lá. Bom... É difícil me segurar, gente. Eu... Eu simplesmente... Sei de tudo, cara. De cabeça. Ali tem uma coisa aqui. Whatever também. Mas já, cachorro? Mas... Porra. Eu acho que o cachorro ia aparecer depois, gente. Eu tomei um décimo de susto. Deixa eu ver como é que está o modelo. É... A Jill já foi... Já foi... Já teve dias melhores, hein, Jill. Já teve dias melhores. Cara, eu jurava que os... Que os... Que os cachorros... Ia aparecer só... Na segunda vez que passava por lá. Tem nada aqui. Eu esqueço que dá pra me pular essas... Essas animações da porta. Aqui vai dar duas, então. Whatever. Whatever. Uou! Pô, esse não tem uou? Não, não. Sem uou... Hashtag chateado. Puta, sabe o que... Sabe o que é o pior? Eu sei... Eu sei resolver... Esquebra a cabeça. O problema é que eu sei em inglês. Eu não sei como é que eles vão traduzir aqui. Deixa eu ver. Uma pintura de um homem de meia-idade. Cansado. Não. É do mais novo pro mais velho. Uma pintura de um... Recém-nascido. Ah, então com certeza esse é o primeiro. Recém-nascido. Esse aqui... Uma pintura de um jovem adulto. Eu não sei os demais. Uma pintura de uma criança. É... Esse aqui já pode... Ser considerado. E esse aqui? Uma pintura de um adolescente. Puta aí, ó. Jovem adulto ou adolescente? E aí? Já começou. Uma pintura de um velho com aparência... Ousada? Então tem que ser o da criança. Qual que é esse aqui? De uma criança. Na verdade, acho que o jovem adulto seria um adulto jovem. Tipo, né? Porque esse aqui, ó. É uma pintura de um homem de meia idade. Cansado. É, então. Acho que é isso mesmo. Acho que é o adolescente agora. Qual que é o adolescente? Adolescente. Adolescente. Aí, ó. Jovem adulto. Aí, o de... Meia idade. Cansado já. Na bita. E... Por último... Esse aqui. E aqui a mensagem. Pronto. Já, já. Jeitinho é a gente chegar lá, cara. Eu já vou lá. Já deixo esse Crash lá. Será que vai ter cão aqui, velho? Tem que... Ai. Legal! Eu sei, eu sei. É muito bacana. Muito bacana. Olha. Muito obrigado, deixa eu usar. Nossa, está sobrando espaço ali, hein. Pronto Primeiro dos quatro Crasps Eu já Resolvi o esquema ali Vai estar fechado, aqui eu destranquei Uou Porra, cara Vocês não cantam mais o Uou Hashtag decepcionadão mesmo Chemical Vou levar Aqui eu já posso Vou levar I like it A like Esse aqui eu posso deixar Posso deixar esse aqui também Acho que eu vou usar esse aqui Então Eu vou combinar Aqui eu vou combinar Vou combinar Não precisa levar a vida Não precisa levar a vida Não precisa salvar Aqui eu já estou profissionais Eu já sei onde é que eu tenho que ir Eu tenho que fazer Uou Cara, só o primeiro zumbi que era o Uou, gente Gente Estou ficando decepcionado com esses zumbis que não gritam Uou Esse aqui é um Uou Mas não é um Uou Sabe, que vem de dentro É diferente Está trancado É uma gravura de armadura Não lembro Aqui tem umas portas que o lockpick abre Mas eu não lembro Ah não, aqui vai ter Não, aqui não Aqui não Aqui não Ali é pá, não sei o que lá Não, não, não Estou bem longe Vem aqui Deixa eu ver Ele abre aqui agora Mostra o que Tá, legal Destranquei Gente Carrega esse negócio Ele caiu Caiu Pouco aqui, cara Tipo Dá pra você limpar a mansão Que sobe munição Eu não sei o como Ou por que raios Quando eu joguei pela primeira vez Eu passava até um tapete com munição Eu acho que eu não explorava Porque aqui Você pega todas as munições Sobra munição, cara Deus, botânica Eu já tô Manja Será que dá pra abrir por aqui agora? Ah, destranquei Ótimo Tem alguma coisa aqui pra mim? Não O projeto Estranquei ele também E aqui Trancado Tá E aqui Não, aqui é o do Richard Não vai ser aqui agora mesmo Agora eu vou lá No fogo No fogo No fogo No fogo Eu encontrei um pouco Mas os ângulos aqui Do forrest Você quer pegar? Eu acho que eu quero Acho que se eu mexer nele Vai ver os corvos Ele foi picado até a morte Por corvos Vai ver os corvos É, vai ver os corvos Tem uma versão Na versão Directors Cut Do Play 1 Tem um estilo de jogo Que se joga Chamado Advanced Que eles mudam Algumas coisas Ao invés de vir em curvo Esse cara Ele volta a vida Tanto que no remake Eles Só deram essa opção Até parar de curvo Cara Eu joguei Tipo Pela primeira vez Eu fui pego Distraído Eu dei um salto Porra Nossa minha filha Você tá mirando em quem? Não Mirou no outro lá Que não tem nada a ver Gente Ô Ô É Tu pode Empurrar lá pra baixo? Ah Bom Agradeço Entendeu hein? Puta merda Aqui eu cortei uns 2, 3 zumbis Eu acho hein Como é que eu tô de munição? Você vê que eu tô de abazuca Agora né Cara Eu não quero gastar tiro de bazuca Eu vou por trás Mas haha Ô otário Oh yeah Uhum Oh yeah Gente Preciso achar munição Cara Caramba Pera aí Eu vou colocar isso aqui lá Eu acho que eu vou abrir aquela porta ali É Eu vou ter que fazer uns paranauê aqui Se bem que cara Assim Cara Eu não É tão fácil desviar do zumbi aqui Né gente E aqui Puta Achei que Achei que ia abrir Você lockpick Abre que porta Pelo amor de Deus Abridor Aleluia Mas acho que aqui vai dar Munição de escopeta Não vai dar munição de De pistola Ah não Tem munição de pistola Aí Já vou poder matar mais uns aí Good Very good Ali dentro que vai ter escopeta Mas será que ele vai tá perto demais Pra mim Vamos ver Fez todo um show off Pra isso Pra isso É Acho que dá pra pegar aqui agora o diário Diário do guarda De noite Joguei poker com o Scott O guarda Elias E o Steve O pesquisador O Steve tava com muita sorte Mas acho que ele tava trapaceando Que otário Hoje Um pesquisador de alto nível pediu Para cuidar de um monstro novo Ele parece um gorila sem pele Eles falaram para dar um alimento vivo Quando joguei um porco Eles brincaram com ele Arrancando as patas e as tripas do porco Antes de finalmente o comer Lá pelas 5 da manhã O Scott veio e me acordou do nada Ele estava usando uma roupa protetora Que parecia um traje espacial Ele falou para eu colocar uma também Ouvi dizer que aconteceu um acidente no laboratório subterrâneo Não é essa de se admirar Aqueles pesquisadores nunca descansam Nem a noite Eu tô usando esse traje espacial Chato desde ontem Me sinto mofano E a minha pele está coçando pra caramba Como vingança Não alimentei os cachorros hoje Agora eu me sinto melhor E fui para a enfermaria Porque as minhas costas estão inchadas e coçando muito Eles botaram um curativo gigante nas minhas costas E o médico falou que não preciso mais usar aquele traje espacial Acho que vou dormir bem hoje Quando acordei Encontrei outra bolha no meu pé Meu pé tava doendo e acabei tendo que arrastá-lo Quando fui ao caminho Eles estão quietos desde manhã O que é estranho Eu descobri que alguns deles fugiram Eu tô ferrado Eu preciso ser um dos supervisores Descobrir Não me sinto muito bem Decidir rever a Nancy É meu primeiro dia de folga Depois de muito tempo Mas fui impedido pelo guarda Quando estava saindo Ele disse que a companhia havia Ordenado que alguém Para ninguém sair da área Não posso nem dar um telefonema Que brincadeira de mau gosto é essa? Eu vi que um pesquisador Que tentou fugir da mansão Foi baleado na noite passada Meu corpo inteiro parece uma sauna E coça muito de noite Quando eu estava coçando uma ferida no meu braço Um pedaço de carne podre caiu O que está acontecendo comigo? Febre Acabar Mas Coçar Com fome Comer comida Do Totó Coçar Coçar Scott Chegar Cara feia Então matar Gostoso Coçar Gostoso Esse aqui, cara Eu fiz questão de ler esse file aqui Porque ele foi O file que mais me deixou Estigado Quando eu estava jogando pela primeira vez Obviamente que eu tive que pegar um Um dicionário E traduzir palavra por palavra E mesmo assim eu tive que Adaptar algumas coisas Porque obviamente Você pegar o dicionário E tentar fazer Palavra por palavra Vai dar umas incongruências Mas eu consegui entender E eu fiquei Caraca, mano O bagulho é louco mesmo Meu parça E desperdiçei um tiro Agora eu venho aqui Destranquei Peraí Peraí Eu acho que Aqui tem Seu abridor É, dá pra fazer uns bem bolados Aqui agora Eu venho aqui Pego isso aqui Eu quero pegar a partitura Assim, muito obrigado Eu vou Oh, caramba Eu sempre esqueço Que é o triângulo A Moonlight Sonata Ok Antes de ir pra lá Eu venho aqui Agora eu venho aqui Agora eu pego isso aqui Quero Aí eu venho aqui Pego isso aqui também Quero Agora eu venho aqui Oh, meu parça Pego Pego Oh, não Aqui Vai dar Acho que a chave Do Reacher Lá Da cobra Se eu me lembro bem Agora eu venho aqui Vem aqui 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 Mais um Crest Ok Que é o segundo Quando eu tenho munição 10 Dá pra matar mais um zumbi Então é você mesmo F*** F*** Porra Cheguei perto demais Nesse desgraça Mas é um desgraça Eu falei que era um desgraça Porque é um desgraça Mas é um desgraça Que é um desgraça Que é um desgraça eu fazia essas coisas tão simples eu mexava o gênero e caraca mano eu consegui sacar o que tem que fazer hoje é tão bobina e agora sim agora vou abrir outras portas aqui mas mas munição é vou ter que o brinque tem que ir mais munição de escopeta ótimo vem cá vem cá 1, 2, 3, 4 ótimo não tem um no b aqui também porra porra por que você fica confiando nessa mira automática aí agora vem aqui pega escopeta quebrada que abriu um espaço ótimo sabe o que eu vou fazer? eu vou teletransportar aquelas plantas que estão lá na porta de trás pra cá vou fazer uma viagenzinha aqui já já volto beleza agora que eu já transportei todas as plantas pro baú holy fuck 1, 2, 3, 4 ah mas ele caiu com delay mas ele me fez desperdiçar uma munição eu não gosto disso não ele demorou pra cair ele trouxa ah meu parça vou poder abrir isso aqui mas não vou pra cá ainda vou poder abrir aqui que eu resolvo mais um quebra-cabeça tosquíssimo novamente na época que eu primeira vez que eu joguei isso aqui eu falei caraca agora tudo faz sentido sou o hacker man quer apertar eu quero mais um ótimo acho que agora dá pra abrir aqui também só espero que não tenha zumbi porque eu tô sem munição mas não sei se aqui eu vou acho que aqui eu vou encontrar munição não sei se aqui eu vou jogar e aí aqui foi vai só vai ver pego vai vô 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 Agora eu vou Deixar as coisas lá embaixo Vou aproveitar e vou pegar A escopeta Aqui eu tenho o mapa Toda na minha cabeça Vejo isso aqui Isso aqui por hora aqui Isso aqui também por hora cá Ali não vai abrir Acho que aqui Vai vir aqui Pegou Quero, obrigado Como não posso usar? Não tirando, meu parça Não tem nada de munição aqui não Já vem aqui Espera aí Não tem espaço Ótimo Já abre aqui também Vai ter uns cães Puta merda Caraca Quanta erva Ah, eu tenho erva Pra gastar Aqui Eu vou Gastar Eu vou Gastar Eu acho que eu vou matar Essa criatura Eu vou Eu vou ter munição Eu vou ter munição suficiente Pra matar o resto dos zumbis Eu vou te matar Eu vou te matar Porque você é um Escruto idiota Vem 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 cá Vem Pode Eu não ia matar Mas Como você é um Escruto idiota Eu resolvi te matar Eu vou usar uma Tô bem Vou combinar Eu quero combinar Sim Eu quero Muito obrigado Eu vou pegar Cara Eu vou ficar com muita Muita planta Nossa Se a polícia bater Aqui Eu sou da polícia Mas Vocês estão entendendo Quero misturar Quero E aí Eu pego mais uma Aqui Nossa Eu podia ter combinado Isso aqui Dá cagar Agora Aqui Vai dar lá Papapê É Tá bom Vamos voltar lá Pro Pra onde eu tava Aqui Eu venho Aqui Que é Speedrun Pega um emblema Aqui Pega outro emblema Aqui Deixa aqui Deixa o escopito Aqui também Agora Vem cá Já venho Aqui Já usa Já usa Good Sabe o que eu tô pensando Aqui Com os botões É que eu vou Eu tô prestes a enfrentar a cobra Mas eu tô achando que não dá Eu não preciso enfrentar a cobra Pelo que eu me lembro Estou na dúvida Acho que eu posso pegar o Crest Lá Aqui Aqui vai ter um Wicked Ribbon Não Wtf Vem aqui Quero Então eu tô pensando na cobra Quer dizer Essa frase Foi bem Foi bem feliz Tô pensando no inimigo Da cobra Que eu vou ter que enfrentar Eu acho que eu não preciso enfrentar ela Eu acho que eu não consigo encontrar Eu acho que eu sou Eu acho que eu não posso render O que aconteceu? O que é isso? Cara, a performance é tocante, eu diria, realmente, hoje eu consigo ver o porquê a performance desse jogo, eu sei, eu sei de cabeça onde é, tá gente, eu consigo entender como, porquê que a performance do jogo ficou tão famosa. Eu sei, eu sei, eu sei. Liguei o modo Speed Run aqui. Liguei o modo Speed Run! Liguei o modo Speed Run! Liguei o modo Speed Run! Aqui é o Serum! Richard, hold on! Eu vou te dar uma shota agora! Eu vou te dar uma shota agora! Cuidado! Ué! O Out! Não lembro! Muito triste, muito triste, é... uma performance... uma performance muito comovente. que vai nos... Pelo da puta que pariu, que susto! Desgraça! Vomitou em mim, meu parça! Tem que pegar o Siqueira aqui, senão acho que não dá pra pegar o item. Vai falar que tá muito escuro. Não, deu pra pegar! Acho que não dá pra pegar o outro item aqui, né? Deixa eu ver... Acho que daqui, ó... Tá muito escuro. É... Tem que pegar o Siqueira. Vamo lá! Bora! Agora, vamo ver se dá pra evitar a cobra mesmo... Ou se eu vou ter que, de fato, enfrentá-la. Eu acho que ele só é obrigado a enfrentá-la na segunda vez. Primeira vez, acho que dá pra passar batido. Se eu me lembro bem... Mas eu... Ai, cara... Agora eu tô... Tô confuso! Não tem nada aqui, não? Viu os acessórios? Nada útil. Ok. Juraram que tinha munição por aqui, em algum lugar? Ok. Por enquanto tá dando certo. Agora tem que vazar. Aí, ela tá ali. Agora corre, então. Puta, ela me mordeu. Tô po... Poisonado. Ah, tô poisonado. É claro que eu tô poisonado. Porra, me deixa em paz. Aí! Economizei munição pra cacete, meu parceiro. Um... Ah, eu tô poisonado? Needs a serum. Am I poisoned? Dê-me a serum! Am I poisoned? Dê-me a serum! Barry? Barry? Pronto, agora tem todos os crests Isso aqui realmente é inútil agora Falta alguma porta ainda para mim abrir aqui, velho Vou ver qual que é essa porta Eu acho que é aquela ali Lá do hall principal Qual que é essa aqui, velho? Agora sim Munição Falando, cara Você sempre fica com a munição Toma Toma, toma Porque quando eu sair daqui, deixa eu ver Eu vou lá pro quintal Vai ter uns cães Eu só vou começar a usar tiro De bazuca, escopeta Quando eu voltar pra mansão Qual dos hunter? Que aí que o bicho pega mesmo Então, vai ter uns dogzinhos ali Pra me matar Acho que eu vou matar Porque eu vou passar muito por ali ainda Mas dentro do bagulho Vai ter um... O que que vai ter lá mesmo? Vai ter zumbi, velho Não lembro se vai ter zumbi, velho Vai ter zumbi, velho Vai ter zumbi, velho E aí Vai ter zumbi Vai ter zumbi Rádio eu vou pegar algumas plantinhas vou combinar cara tô cheio de planta eu tô vendo que eu vou chegar lá nos últimos bagulho eu vou tá cheio das paradas cheio de vida cheio de cheio de cheio de tudo até vendo eu não vou pegar nada no caminho não então posso levar pelo menos uma aqui já dá um aproveitar a viagem e aí Tchau, tchau. 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 Uou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, tchau. Não, eu gosto, eu gosto, mas sei lá, né? Eu sei, eu sei, eu sei que a planta 42 é uma planta muito bacana. Vou pegar para a educação porque eu não preciso de mapa. Agora é uma das músicas mais creepy do jogo. Peraí, deixa eu ver como é que era mesmo aqui o esquema. Rampou esses dois. É, tá certo. Pior que no remake os caras conseguiram deixar essas músicas ainda mais creepy, velho. Vai ter que vai ter o tubarão, né? Eu vou deixar as plantas ali por hora. Estou aqui para que lado agora? Vamos para cá. Só espero que o tubarão não... Ah não, o tubarão não vai vir agora. Ele só vai depois que eu chegar perto da porta. Deixa eu ver aqui... Aqui vai ter alguma coisa? Deixa eu ver do outro lado. Tem um saco aqui, mas nada útil dentro. É, ali é só para... Jogar o bagulho aí na planta mesmo. Jogar o bagulho aí na planta mesmo. Quero. Munição... Agora eu vou estar cheio da munição mesmo aqui. Até agora eu não dei um tiro com qualquer outra arma que não seja pistola, mano. Mais tiro de 12 ainda. Puta merda. É, quando eu voltar para a mansão, mano. Que eu for enfrentar os hunter lá. É porque vai ter a mansão e depois o bagulho lá. Opa, aqui. Tem alguma coisa aqui. A chave. Que é as cavernas lá, né? E lá só tem hunter também. Então ali vai ser... Eu vou ter que largar... A pistola e vai ser a escopeta. A escopeta vai ser o caminho. É, eu vou ter que passar aqui de novo ainda. Então eu posso ignorar por hora. Não, peraí, peraí. Não, peraí, 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 peraí. Agora eu vou gastar dois itens ali. Então eu vou pelo menos levar uma planta. Eu vou gastar a chave e depois eu vou gastar o livro. Já vai abrir dois espacinhos ali. Então... Quero. Eu vou gastar dois itens ali. Safado, safado. Tem nada aqui. Tem algum rumbi aqui? Não. Vai ter tiro de doze. Pô, não dá nem pra... Ué, nem abre aqui. F***. Legal, 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 legal. Muito, muito, muito bacana. Muito bacana. Muito bacana mesmo, é. Aí ele vai dar pra planta. Mas eu não vou lá agora, obviamente. Agora é a hora do G-Volt, mas eu preciso abrir espaço aqui. Então... Vou tomar mais uma dessa. Ok, legal. Muito bacana mesmo. Legal, 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 legal. Olha, olha, olha. Pô, agora eu acho que talvez eu vá precisar... Eu vou fazer o G-Volt, vou usar na planta, mas eu acho que ainda vou ter que enfrentar ela. Só que ela vai estar mais fraca. Se eu me lembro bem. Ai, 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 ai. Vamos lá, pegar o flasquinho. Tem mais frasco aqui. Quer colocar no meu nome? Eu já coloco, certo? Pronto. Coloquei o vermelhinho. Tem mais um frasquinho aqui. Outro frasquinho. Mais um outro frasquinho. Agora é de fazer... Agora é de dar uma de Walter White aqui. Colocar água. Colocar um desse aqui também. Número 4. Eu tenho o 4, eu tenho o 2. Tá, vamos... Vamos ver... Como é que eu faço pra ter o V-Volt aqui, ó. Tem algo escrito na parede. 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 4 é igual a 7, tá. Eu tenho que fazer um 3. Depois eu tenho que... Vamos lá. Um 3. Então, é o 2... A água é igual a 1, né? Deixa eu ver aqui. Tem algo escrito na parede. Água é igual a 1. Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Combinar com o verde. Vai dar 3. 3 com 4 vai dar 7. Número 7. Então, qual que é a próxima aqui? Tenho que fazer o 2 mais 4 é igual a 6. Depois o 6 mais 7. Vamos lá. 2. Pega mais um vermelho. Mais um vermelho. Venho. Combino. 6 com mais 13. Pronto. Tenho 13. E agora, qual que é o próximo passo? 13 mais 3 é igual a 16. Que é o V-Volt. Então, vai ter que ser um, dois. E água. V-Volt. Cara, quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, cara. Novamente, lembra? Eu joguei isso aqui quando eu tinha... Na verdade, quando eu fiz ele pela primeira vez, eu não fiz pônei o outro aqui. Eu tava jogando com a Dio. E se você não fizer algumas coisas aqui, o Barry vem te salvar. Por exemplo... Não, onde é que é? Pra cá. Se você não trocar o bagulho da 12 lá, pegar a 12 e sair andando, E aí, o teto vai começar a baixar, o Barry vem te salvar. Então, aqui é uma coisa. Se você não fizer o V-Volt, a planta vai te pegar, mas o Barry vai vir te salvar. Só que depois disso vai dar o final ruim. Se você ficar dependendo muito do Barry. E foi justamente o final que eu fiz. É uma coisa até boa, né, cara? Tipo, o jogo tem os puzzles, mas só que ele falou assim, Ah, cara, como esse aqui é o primeiro jogo, desse estilo, né? Vamos pegar leve. Caso o cara não saiba fazer o puzzle, Vamos dar essa colher de chá, o Barry vai vir te salvar. Vai dar um jeitinho. Então, foi o que aconteceu comigo. Vários dos puzzles eu deixei de passar, porque o Barry me salvava. Vamos ver aqui. Mas quando eu finalmente... Jogando e tal, e eu fiz pela primeira vez, Eu falei, caraca, mano, eu sou um químico mesmo. Tá murcha. É, mas eu vou... Eu vou pegar a bazuca só pra... Pra desencarre de consciência, Porque talvez eu acho que eu tenho que enfrentar a planta 42 ainda. Só que ela vai estar mais fraca, mas... Eu vou ter que dar uns tiros nela ainda. Eu vou ter que passar aqui, velho. Você tá tirando vida? Tá bom. Menos mal. あと ainda não... Eu vou ter que passar, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jill, a nossa primeira prioridade é sair daqui. Sim, você está certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 é um bicho deixa eu guardar essas montoeiras de planta que eu fui recolher no caminho e guardar tudo isso aqui eu vou usar isso aqui eu não vou precisar usar não vou precisar usar agora nem esse aqui cara, eu tô acumulando item daqui a pouco vai encher tudo deixa eu ir lá na porta agora são três portas tem essa, tem a de cima que é a cobra que eu vou deixar por último tem o da cozinha essa aqui é da boa águia do leste, lobo do oeste esse é o único item desse jogo todo que você precisa verificar precisa colocar ali realmente pra ver e tal e mexer eu lembro que eu travei eu não lembro como é que eu descobri que eu tinha que fazer isso aqui porque porque é o único jogo que o único item do jogo que você precisa verificar no remake eles colocaram mais alguns itens então esse comando fez mais sentido ai meu pai devagar devagar de pertinho pro 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 bom pro isso é sempre carregado eu não eu vou abrir a porta mas não vou entrar nela Ele é a cobra Vou usar, vou usar Hunter não dá pra brincar Hunter não dá pra brincar Ele dá mais coisa, ele pula assim O pulo do Hunter Quando ele pula assim Ah não Vou salvar ele Porque esses Hunter Eles vão pegar uma peça em mim Eu não quero Ah não, não Ai ai Cara, esses Hunters Esses Hunters Eles são uma praga Quando eles pulam daquele jeito Meu parça Ah não É perigo É perigo Ótimo Cara, dá pra acertar de tão longe assim cara Eu arrisquei e deu certo Achei que só muito de perto Que era efetivo Ah lá Hum, bom saber Parties Ao chefe do departamento de segurança, o dia X está chegando, complete a seguinte ordem dentro dessa semana. Atrair membros da STARS para dentro do laboratório e fazê-los lutar contra os IBs para botar dados de batalha verdadeiras. Colete dois embriões por IB de todas as espécies, exceto do Tyrant. Destruir o laboratório de Arklay, incluindo todos os pesquisadores e animais do laboratório de maneira que pareça sido acidental. Tá ali, ó. Tá ali, velho. É cu. Foi o cu, velho. Tira de útil. Tô vendo um bagulho de escopeta, né? Ah, aqui. Ah, não. Tira de útil. Tira de escopeta ali, falando que é na de útil. Ah, isso aqui é só empurrar o bagulho e pegar, né? No remake, você tem que fazer um zig-rig-dum. Cara, eu tô mais com o remake na cabeça, às vezes, do que o próprio jogo original que eu joguei desde sempre, cara. Oh, my God. O que tá acontecendo comigo? Pior é vermelho. Ah, ali embaixo. Puto, vai ter uns hunter aqui, né? Fuck! Até mais. Combinizei tiro de escopeta pra isso mesmo. É pra gastar agora. Ai, vai... Ah, vai dar um... Vai um troslack agora. Otário! Cara, sempre que ele pula. Sempre que ele pula. Crisinha, sedate. É o oi, meu disco aqui. Não lembro se era... Não! Então, falta só enfrentar a cobra agora. Então, vou por onde? Vou por onde? Eu vou por cima ali, porque... Eu já limpei o caminho, então vai ficar mais fácil do que eu passar por ali. E aí vai ter que... Talvez encontrar mais uns hunters. E aí eu não... Sem necessidade. Não precisa. Não precisa encontrar mais hunters. Eu já encontrei os hunters necessários. É, acho que naquela parte de cima aí, eu já vai encontrar zumbi de novo. Encontrando zumbi de novo, eu posso guardar a escopeta e pegar a pistola. Hum... É... 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 Eu faço todo o bagulho na mental aqui, velho. Eu faço todo o bagulho na mental aqui. É... 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não tem que ir correndo, cara, tem que ir só atirar Eu tô, eu tô superestimando muito esses bosses, cara Jill, você encontrou alguma coisa interessante? Sim, mas eu não consigo ver muito bem Como você vai lá para ver por você? Eu tenho uma ropa aqui Oh, você? Então eu vou tentar ir lá usando a ropa Espera Ei, o que está acontecendo? Agora eu fiz isso, desculpa, Jill, espera Eu vou pegar outra ropa Barry? Barry? Espera Quando eu joguei pela primeira vez e aconteceu isso Ali eu falei, olha lá, ele traiu Foi aqui, aqui eu achei que ele já tinha traído Porque eu não entendi o que ele tinha falado Ele falou assim, ah, Jill, espera aí que eu já trago a outra Eu achei, aha, você caiu na minha E vazou É o que eu tinha imaginado na época Ei, você está lá, Jill? Peguei a ropa I'm sorry, Jill I didn't know that was going to happen Sorry I was really careless Combinação da senha Combinação da senha Combinação da senha Cara, eles repetiram a mesma coisa Usaram as mesmas frases, as mesmas linhas de frases Quero descer, muito obrigado Tem um botão aqui Quer apertar? Eu vou, eu vou Vocês fazem umas perguntas tão bestas, né? Por isso que eu estou respondendo de maneira sarcástica Quer descer? Eu acho que eu quero Cara, eu estou percebendo que realmente o único zumbi que fala uou é o primeiro É o primeiro Amor, né cara? Você não vai pular aí do nada e Haha, pegadinha do malandro, né meu parça O famoso banheiro Eu vou abrir a porta, provavelmente vai vir um zumbi ali Muito provavelmente, é, é isso mesmo E eu sempre me entregou, cara, eu falei Como assim um zumbi que abre... Achei que era um zumbi diferentão Eu falei, cara, um zumbi que sabe abrir porta Velociraptor, né? É um zumbi de bosta Correu, acho que correu Aí eu fiquei pensando, então quer dizer que qualquer zumbi ele sabe abrir porta E não abre porque ele não quer E não abre porque ele não quer Podia até dar para cortar Olha só que legal, maravilha Cada tiro, uma mudança da câmera E não abre porque ele não quer Calma, tá acabando a munição de pistola E... Deixa eu ver Acho que tem uns zumbias aqui Acho que aqui tem planta também Cheio das plantas Porra Deve ter zumbi também Espaço Não, claro que eu vou ter Sempre preciso dar o jeito Mas eu vou pegar um item aqui Que eu vou ter que pegar de qualquer maneira Que eu vou ter que pegar um item aqui É pra cá É pra cá É pra cá Boa E agora eu vou ter que... Não adianta fazer... Eu vou ter que achar um baú mesmo. Aqui vai ter Hunter que eu tô ligado. Ah, mas ele vai tá aqui já! Gente do céu! Eu tô bem ainda? Cuidado! Cuidado! A cada pulo... Minha filha passava diante dos meus olhos. Peraí, não. Aí, ó. Tô até... Tô até... Tô até... Pra cá. Caramba, mano. A Jill é mó resistente, mano. Tinha que eu tava na bita. Eu tomei alto esporrado e tal. Mas ainda não. Ela aguentou firme. Beleza. Vamos lá. Vamos primeiro aqui. Aí eu vou ter que empurrar a estátua pro lugar certo lá. Aqui, empurro aqui. Ué. Um botão. Quero, quero. Ah, aqui tá o M.O. Disc. Primeiro. Agora tem uma outra. Porta aqui. Oh, shit. Só munição? Ah, por ser. Não, não, não. Tem que ter mais coisa aqui. Dá pra ver o pátio daqui. É um heliporto. Se eu pudesse contatar os outros membros de lá. Ok. Legal, 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 legal. Pô, só tem a mesma... Ok. Agora é a hora de deixar a mansão. Deixa eu ver. Eu tenho que... Primeiro descer lá. Colocar a bateria. Agora vai... Nossa, agora vai ter só um... Um vai e vem aqui. Tem que vir aqui. Subir aqui. Vamos lá, minha filha. Tem que desviar dos cães aqui. Porque eu não vou gastar munição de 12 no cão. Desculpa, cão. Sei que você quer a sua hora de brilhar, mas... Não vai ser agora. Olé. Gente. Aham, aham, aham. Aí. Agora vem aqui. Uia. Uh. Deu certo. Agora vem aqui. Vou pegar esse mapa só por educação. Ela vem aqui de novo. Usa o esquema aqui. Uh. Agora vem pra cá. E vamos lá das cavernas Oh, Jill! Que bom tempo! Um minuto atrás eu ouvi a voz de alguém vindo dessa caverna. Vamos juntos, porque é escuro e não podemos ver muito bem. Ok, vamos lá! Ok, então eu vou cobrir você. Vamos rápido! Ei, você está bem? Eu posso ir primeiro, se você quiser. Oh, sim, por favor! Eu estou um pouco nervosa. Eu entendo. Eu entendo. Isso pode ser mais perigoso se você chegar atrás de mim. Eu entendo. 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 Eu entendo! Right there! Enrico! Não fala com o Barry não? O Barry está investigando... Não, o que que... Está investigando o que? Ele foi claramente assassinado! Tem que vir comigo aqui, meu parça! Vamos ali, ó! Ele está investigando! Preciso investigar! Oh, God! Eu odeio o Hunter, meu! Ele fica pulando! Aí, ó! Acabando o meu Hunter de escopeta! I don't like that shit! E esses boss ficam pulando que eram uns desgraçados! E já tem mais, eu não sei... Puta merda! Que tiro na cagada! Aí, ó! Aí, ó! Ele faz desperdiçar munição! Vou ter que vir aqui e pular que ele vai... Uh! e aí... E aí... E aí... E aí... Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Cara, mano, os bichos respawnaram, meu parça. Minha munição já foi pro saco. Toda munição que eu preservei durante esse tempo todo, tá aí, ó. Ai, verdade. Tchau. 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 Acabou a munição, bem na hora. Agora vocês estão entendendo porque que eu odeio Hunter, né? Vocês estão entendendo porque que eu odeio essa praga do inferno. Eu vou ter que voltar, mano. Não tem baú aqui embaixo, isso que é o problema. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. que ótimo eu não tô afim de ficar matando aranhazinha pronto resolvi o problema da aranha deixa eu pegar a faca aqui obviamente acho que é só isso que tem aqui não tem mais nada o veneno tá tá complicado esse veneno aí hein eu posso usar a planta azul sem combinar posso agora eu guardo mais uma faca vou achar um espaço aqui Jesus Cristo achei acho que vou precisar usar esse aqui ainda acho que eu vou oh 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 what the fuck is that bro ah vou mesmo acabei que eu peraí aqui tá isso aí deixa eu ver do outro lado do outro lado ah é a parada tá Então eu tenho que vir aqui O bagulho é um borrão Aqui na parede, cara Se eu não soubesse que o bagulho é aqui Se eu tivesse jogado pelo meu Eu jamais ia fazer Era um borrão na parede Peraí, acho que eu tenho que usar mais uma vez É Ou mais duas vezes, eu acho Agora vai puxando Depois vai pro outro lado Cara, eu realmente tenho que ver Todo o processo Da giragem, do bagulho Obrigado, 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 obrigado Agora eu não lembro da que é Acho que é pra cá Tem que empurrar aqui Acho que é aqui, talvez Eu venho aqui, uso isso aqui Aí é isso mesmo Aí eu uso de novo Deixa o livrozinho Ótimo Ótimo Pegar o mapa por educação Não, eles dão o mapa agora No final da dungeon Isso aqui Isso aqui não faz mais sorte Porque Não querendo, né, fazer, né Silent Hill Porque Silent Hill Eles dão o mapa No começo da dungeon Que é bom Mas que não Eu já passei por tudo E agora que eles vão mudar o mapa Eu já tô indo embora desse lugar aqui É, eu só vou pegar a outra medalha ali E cair fora É, agora, peraí Agora eu vou voltar e encontrar zumbi Então eu vou pegar a pistola Também Esse aqui já não vou mais usar Pistola Esse aqui eu posso guardar também E eu vou pegar a outra parada aqui dourada E eu vou guardar esse aqui É, eu vou levar um spray de vida Opa Vambora E aqui tem um negócio Que eu nunca descobri o que que era Talvez seja o helioporto, cara Só que ele entra por uma outra entrada Aqui, ó Essa porta Essa porta Essa saudade não abre Então aí que tá, mano Será que essa aqui é a porta do helioporto, velho? Porque essa aqui é a única porta do jogo todo Que nunca abre Eu acho que é a porta do helioporto, velho Ó, tem mais umas plantas ali Eu já vou colocar isso aqui Não pode usar aqui Então talvez seja o outro Ô, caramba, não Vou pegar essa plantinha Porque eu já vou encontrar um baú lá embaixo mesmo Ah, não vou pegar a planta azul Não, já chega essa planta azul Já tem muita planta azul Na verdade já tem planta Tudo, qualquer coisa Eu tô pegando por educação já, mano 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 cara não tem espaço se você Eeeeeeeeee... Caramba, então... Peguei uns 3 e meia disc já? Ah, ele escrita um PSOL do WoW também, ó... WoW! Eu não entendi porque que aqui tem um zumbi pelado... Olá, gente! Você viu? Ah, meu pai... Realmente foi quase todas as minhas munições aqui, hein, gente? Tancada eletronicamente... John, a de mole... Essa senha é... Esse que é mole... John... Carto... John e Ada... Ah, acho que aqui nesse... Eu sabia que tinha munição aqui em algum lugar... Mais de uma munição ainda... Será que tem mais? Não, é pedir demais, né? Vamos levar, vamos levar... Vamos levar a vida... Pra... Pra vida toda... O que que é isso, gente? O que que é isso? O que que é isso? O que que é esse negócio de respawnar, velho? Eu não lembro disso aqui não, mano... Pra mim, morreu, morreu... O que que tá... O que que tá pegando? Por que que tão respawnando? Alguém pode me explicar esse negócio aqui? Não, 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 não... Tá tudo errado isso, não... Morreu, morreu... Morreu, morreu, meu parço... Slides... Vou pegar os slides... Isso aqui não tem mais nada... Tem mais nada aqui... Aqui não tem mais nada... Nada especial... Agora vem aqui... E aqui que tá, cara... Isso aqui era outro... Quebra-cabeça que eu não consegui resolver a primeira vez que eu zenei... Eu não consegui resolver isso aqui... Sabe por que que eu não resolvi? Porque... Eu lembro que... O que que era mesmo, velho? John... Adam... É verdade... Teve uma hora que eu fui tentar fazer isso aqui... Tinha uma revista... Que... Que... Que passou... A senha... Mole... Só que eles passaram errado... Aqui o login é John... Depois a senha... Eita... Depois ele pede uma outra senha... Que é o mole... A revista... Eu lembro que ela... Que ela colocou assim, ó... Ah... O login se coloca... John e Ada... John e Ada... Uma coisa assim... E a senha é mole... É mole... Ele... Nunca... Eu... Eu ficava... Ah, mas como? Não tô conseguindo... E assim foi, cara... Eternamente... Eu não consegui... Por causa dessa... Dessa... Dessa revista de bosta... Mas no... No Director's Cut... Dava pra poder avançar sem... Abrir essa porta... Eu não sei aonde que você pegava a chave lá e tal... Mas dava pra você... Só não consegui salvar o Chris... Mas... Dava, mano... Pra você avançar sem... Completar esse... Mas dava pra você zerar o jogo sem... Porque aqui tem... Pelo que eu percebi aqui... Essa versão que eu tô jogando de PC aqui... Ela tem algumas mudanças... Localização do... De item... Porra... 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 Jesus... Eu não vou ter munição pra matar todo mundo, bro... Peraí... Usa... Agora... Peraí... E eu me tira muito vocês! Tem... é pelo menos para os respawnar ali né o slide aqui armas biológicos relatório oficial neptun hunter tyrant instituto de pesquisa de armas biológicas equipe p.a.d quer apertar quero que abrir quer apertar que quer 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 porra mano que vai ter uma coisa é mas não é o que eu queria saber não achei que ia ter o telefone não parece funcionar e aqui vai ter a chave é acho que agora chegou a hora de começar pistola acho que não já não vou encontrar munição de pistola acabou já é definir escopeta talvez encontre um outro tiro de escopeta que até usa agora é usar a bazuca até não querer mais e ficou tirar um tirante ou usar a magnum ou colt python aqui né pronto pronto vamos lá que ele tá agora posso abrir a mané eles estão respondendo gente na moral não é que não gente porra desculpa desculpa não era para ser assim não não era para ser assim não gente não era não vocês estão de zoeira mesmo vocês estão zoando o barraco mesmo de verdade né que achei mas estilo escopeta é eu falei que que ela é possível chover tão bem e aí é o é o Facebook o Eu vou usar mais um em meu disque. Chique. Ok. Cara, que tanto eles me dão planta azul que agora que... Eu não lembro se eu vou ser envenenado ainda. Se bora. Agora vai ter os bichos chatos pra cacete aqui. Não lembro do técnico aqui. Porra! É foda! Porra, minha filha! É... Uh! Susto, mano! É que... Tá aí o bicho mais curioso, cara. Você só encontra esses bichos aqui. Eu não entendo. Porra, mano! Ele tem que cair no chão, senão eu não vou conseguir deixar cair. Os últimos em meu disque. Pronto. Legal, muito bacana mesmo. Legal, legal, legal. Legal, legal. 珍 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tão umas coisas meio sem noção no jogo, né? É, eu vou... Cara, eu sempre erro a porta, né? Porra, mas aqui os ângulos de câmera é muito parecido, cara. Tá na hora de usar o... Bagulho louco, meu parque. Tchau. 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 Eu lembro, eu lembro, cara. Eu lembro de tudo, velho. Eu lembro de... Sorry. É tipo os filmes da Disney. Eu lembro de cada frase, velho. Eu lembro de cada frase, velho. Eu lembro de cada frase. Eu lembro de cada frase. Eu lembro de cada frase, com o cara de aury, porra, Boyle. Eu me lembro de cada frase. Eu lembro de cada frase e meia, para quem não faz o que eu não perguntou. Você é tão cruel. Bem, você não precisa se preocupar com nada. Porque você será livre de este mundo muito brevemente, Jim. Por que você tem que destruir as estrelas? Essa é a intenção do Umbrella. Este laboratório está envolvendo em experimentos perigosos, e recentemente um accidente aconteceu. De qualquer forma, este desastre não pode ser publicado. Isso é por isso que ter as estrelas nosing about é tão inconveniente. Então você é um esclavo do Umbrella agora, junto com estes monstros vírus. Eu acho que você me não entende, Jill. Para mim, os monstros que você mencionou, não significam nada. Eu vou cair todos eles juntos, com este laboratório inteiro. Eu tenho que completar minha missão, como ordenado pelo Umbrella. Barry, vá na terra e espere lá. Barry! Cara, o diálogo é muito... Ele estará sob o controle do Umbrella para sempre. Como é que ambos o Umbrella e você podem intimidar ele por levar sua família como hostia? Umbrella? Bem, eu a intimidado ele, mas não tinha nada a ver com Umbrella. Eu apenas usava ele para meus propósitos personales, o que você faz? 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 Nós precisamos parar isso agora. Você é uma bonita menina. Mas se eu fosse você, eu não me deixaria com uma grande discovery. Vocês são idiotas. Ninguém entende seu valor real. Então, você vai rouxar toda a pesquisa? Bem, melhor, eu vou mostrar o tyrant. Barry! Desculpa, Jill. Como é a sua família? Ah, eu estava ouvindo o que você e Westrum estavam falando. Eu gostaria de perceber isso antes. Eu pensava que isso deve ter algo a ver com Umbrella, sabe? Então, ela está sendo mestre-minded por ele. Mas é bom que você conhece isso agora. De qualquer forma, vamos sair dessa casa primeiro. Jill! Sim, o que? Você tem alguma ideia o que Westrum está tentando mostrar para você em cima de este lugar? Bem, ele estava falando sobre o arma do mundo mais poderoso biológico, chamado tyrant ou algo. Eu acho. Você acha que nós podemos ver tyrant agora? Barry, você é tão optimista. isso iria parecer ruim para as estrelas se nós pudermos deixarmos uma criatura tão perigosa corrigir. Talvez você esteja certo. Vamos lá! Ai, cara... Eu estou vendo como o diálogo realmente... ele é tão tosquinho, né? Cara, eu acabei de jogar Metal Gear, velho. E, cara... é noite e dia a diferença, né, cara? Não... É. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou, cara, eu vou falar pra você, teve uma vez que eu, é que assim, hoje em dia, se a gente quiser ver o final de um jogo, pô, 3 tiros o bicho cai, velho, f*** that, bro, nossa, dei 3 tiros, bro, nossa senhora, enfim, Então, ai eu, Quando você quiser, quer zerar um jogo hoje, ou ver o final de um jogo, você vai lá no Youtube, eu quero ver o final, pô, pô, mas na época não, né, então eu falei, cara, eu zerei Resident Evil, encontrei o tirante, não tinha como ele ver o tirante, não tinha como, entendeu, sequer você tinha um celular pra tirar uma foto pra mostrar, isso não existia, falei, cara, eu zerei, eu vi o tirante, matei o tirante e tal, eu tenho o save lá, Aí ele foi em casa, cara, eu lembro que tava, era, tava começando a acontecer, então era tipo umas 7 horas, eu acho, da noite Nossa, tem alguma coisa aqui, peraí Nossa, colocaram uma muniçãozinha, vagabunda aqui no final, pra quê? Qual o propósito aqui? Enfim, e aí, cara, eu fui lá, dei o load e mostrei pra ele, cara, você acredita que ele passou mal? Ele ficou, nossa, cara... E cara, ele começou a passar mal, eu lembro que ele saiu pra fora, é porque o meu videogame, na época, ele ficava num quartinho, no fundo da casa, né, no meu quarto mesmo, era um quartinho do fundo, assim, Aí ele saiu, assim, pediu uma água, com açúcar, uma coisa assim, ele foi nervoso, cara, eu fiquei assim, ó, gente, como assim, véi? Ele ficou... Vou pegar o Krayl agora Ah, Jill! Desculpe por deixar você esperando. Então tudo está feito? Bem, quase sim. Agora vamos! Vamos! Você já falou isso, bro! Vou ter que pegar a bateria. Vou ter que deixar um espaço baixo. Eu não lembro se eu tenho que trocar uns tiros ainda com o tirante lá em cima. Ou eu só tenho que esperar o tempo passar para o Brad jogar a Rocket Launcher. Mas eu vou dar uns tiros nele porque eu estou cheio de tiros mesmo. Vamos! 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 Há três minutos até a explosão. Uma das coisas que o Remake faz muito bem. Quer dizer, o Remake faz tudo melhor, né? Mas uma das mudanças que eu mais gostei é que no Remake você de fato vai com os caras lá. Aqui você vai sozinho sempre. Soado, né? Se você salvou o Chris e o Barry, aqui vai estar o Chris e o Barry. Vamos! 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 Vai! Você é nossa Amazona, gente? Tá aí o negócio que eu jamais imaginava Que eu ia ouvir aqui Cara, vou te falar Eu sabia que a Jun ia ser mais fácil que o Chris Mas acho que se eu jogasse até com o Chris o bagulho ia ser... Mano Depois de você jogar tantos Resident Evil na vida Esse aqui foi o primeiro survival horror ever Então obviamente que ele ia estar mais cru mesmo Mas... Depois de jogar tantos survival horror na sua vida, cara Jogar isso aqui foi... Foi bobinho, cara É que assim, eu passei toda dificuldade quando eu jogava lá Quando eu era criança, mano Com a cobra Na planta O tirante Que agora... Eu não sei se realmente eles facilitaram Aqui tá mais fácil E se quando eu joguei tava mais difícil Mesmo jogando com a Kajil O bagulho parece filme pornô, né, velho? Musiquinha de fundo, assim Essa atuação meio... Né? Não que eu seja um cara que saiba muito sobre esse mundo Né? O Chris não fez nada, velho Ficou lá... Caralho... Foda mesmo, né? Porra... Foi bem fácil, cara E... Inés... De Valentine Enfim, gente É isso aí Tá aí Seria... Resident Evil 1 de novo, cara Foi... Muito fácil Foi fácil, cara E... Realmente, cara Pra depois de anos de evolução do gênero Retornar pro jogo que deu início a tudo Foi legal, cara Foi bom relembrar aqui Mas... Realmente... Comparando com o Remake A gente consegue ver realmente o quão... Mindstay no Remake É... Mas... Esses... Hunter aí Vão falar pra você Deixa eu sair Enfim, gente É isso aí Espero que tenham gostado Ah... Não se esqueça que eu... Faço... Avaliações ali Reviews dos jogos clássicos No meu canal pro Spock Que eu vou deixar na descrição desse vídeo E se vocês... Novamente... Quiser... Jogar o jogo Nessa qualidade que eu joguei Traduzir... Assim... Texturas e HD e tudo mais Seja membro... Do meu canal principal Não desse Lá... Eu... Ensino a instalar... Tudo bonitinho ali Tem maiores dificuldades, né Já deixo tudo... Lugar certinho pra baixar Vai ser... É... Tipo... Tá ali ó... Redundinho... E é isso, gente Tô ficando por aqui Espero que tenham gostado E nos vemos... No próximo vídeo...